Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que vai ajudar Bagara e vocês não vão se arrepender, tem mais de 1600 vídeos aqui, top... aqui ó, topzera. Enfim, hoje a gente tá com Hidan e Kakujo, do Naruto, Fat Eldan, Style Trap, Prodman, no Sidney Scassio, MHzinha, Sidney no BTS, yeah, yeah. Enfim, galera, então, deixou teu like, se inscreveu no canal, não esquece de ir lá no... O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MH, então tu vai lá, incomoda ele, fala que Rafa Nunes ia agir ouvido e bota a hashtag, ia meter coração aí. Quero só ver, hein, só os bravos fazem isso, mano, só os bravos vão lá e fazem isso. Quero ver, se tu fizer isso, comenta aqui. Enfim, dá doordecadinho, galera, não esquece também de ativar o sininho, que tem, tá, mano, tá tendo live, live de gameplay de Pokémon Brilliant Diamonds, que é o novo Pokémon que saiu, cês tão escolhendo o nome, tão zoando comigo, eu tô fazendo uns bagulho top e bagará, então assiste. Se tu perdeu o primeiro episódio, vai no canal, assiste ali, assistiria, legal, né? E de noite, a partir das 21h30, tá o episódio 2 lá, ao vivo, mano, vai ser uma saga ao vivo de Pokémon Brilliant Diamonds, beleza? Beleza? Enfim, então só vamos pra tela de reactzera, né? Inclusive eu esqueci de botar aqui, peraí. Eu sempre esqueço de chamar tela de react, né, mano? Incrível, agora a gente tá aqui, ó, deixa o like. Primeiro vídeo na descrição vai ser o vídeo do MH, então não esqueçam de ir lá, né? Beleza, bora lá. Carvalho! 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 e me diz que não é isso procura faz o placas de pagar a rapa não se faz assim e se sentindo da chave dessa vida tá a gente não morre mas estamos te acertando é que mateu a soma eu tá ligue nem como que foi tirando caralho matou a suma Olha esse beat, uéi Ah, velho, mano Mano, que bairro foda Na tua cara Para, irmão A catis é mais só cifrão Oração sagra Picarão Com a sua vida é fácil E perdão Ritual do trão Caco de humilha Falturando tanto chá Fez a milha Lá seguindo o trampo Ela é buclema As caras de manto Que te intimida Você tá buscando sua gente É minha Não sei que é maçã ninja Que é ninja Quando é rosto é parte pra cima Foda vida já que invade a vila Sabe que a coisa faz vão Eu sou super durão É parafão Tem um com noite no meu pé Matas e notas na minha É um ridão Não sei Vendo que preta no topo Só basta ter fé 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 Mano, que incrível, olha a voz do Eldan, mano, cê tá louco. Caralho, moleque, incrível, gente, pô, na moral, que topzera, só tenho isso pra dizer pra vocês, incrível, não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo oficial, mano, vai lá, comenta, Rafa Nunes reagiu ao teu vídeo, hashtag, ia meter com dessa, quero só ver, mano, quero só ver, só os brabo de Konoha, ou os renegado, fazem isso aí, mano, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, então não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, que vocês não vão se arrepender, sempre vídeo às 11h30 e às 19h aqui no canal, e tem livezinha a partir das 21h, então, mano, só conteúdo top, rever os conteúdos antigos também, que vocês não vão se arrepender, mano, na moral, assim, ó, papo sério, se vocês se arrepender, se vocês comentam, ah, Rafa, me arrependi, mas eu duvidei, na moral, vamos fazer essa aposta, se inscreve aí, vê os conteúdos antigos, se não gostar, volta aqui e reclama, mano, reclama que eu quero ver, enfim, gente, se não deixar muito like, valeu, falou e fui.